Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mariane Dias Ferreira e hoje eu vou gravar um vídeo ensinando a vocês a fazer bolo de caneca, que é feito na caneca. Eu vou abrir aqui meu caderno de receitas, receitas da Mari. Vamos lá? Pronto. Agora eu vou já começar, aí ingredientes, um ovo inteiro, ó, um ovo, a gente bate aqui, ó. Mas as casquinhas, não, não, eu vou colocar aqui o ovo inteiro, mas as casquinhas não. É um quarto de xícara de leite de coco, ó, esse aqui, ó, um quarto. A gente coloca aqui, ó, isso aqui. Tá ótimo. Agora a gente vai derramar de salto. Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui é esse. Pronto. Agora a gente já pode misturar. Depois de você misturar bem e virar tipo um amarelo florescente, você coloca primeiro, é, qual, ah, agora o milho, né, que eu esqueci. É, a gente vai pegar com essa colher, óleo de milho. Tem que ser óleo de milho, porque se não colocar, se colocar óleo mesmo, vai dar gosto. Então a gente vai colocar quatro colher, três, um, quatro colher, um, quatro colher, um, ó, três. Aqui. E aqui. Pronto. Agora a gente vai misturar. Agora sim, né? Vamos misturar. Prontinho. Pronto, gente. Agora a gente vai usar essa colher para açúcar. Mas vocês vão lavar. Pronto. Agora a gente vai secar. Peguei esse pão aqui. Com esse aqui, não vim. Colocar aqui. Três, quatro, né, no caso, que a gente vai colocar. Não. Aí vocês podem colocar três. Três. Prontinho. Agora a gente vai colocar chocolate. Agora a gente vai colocar. Milho amargo. A gente vai colocar. Três. Agora a gente vai lavar, né? Pra cá. Bem limpinho. Pra sujar, né, o pote de farinha. Bem a farinha. Prontinho. 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 Agora a gente vai pegar aqui. Desculpa, se eu vou miscar. Agora a gente vai pegar. Vamos pegar. Três. Dessa. Prontinho. 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 Pronto, agora a gente vai bater, ó, pronto, depois de bater, você coloca aqui, né, e agora a gente vai mexer, deixa eu ver se eu não esquecer de nada, ok, agora é só misturar. Prontinho, agora a gente vai colocar o roial. Produção, ajuda, brilho. Obrigado. Só uma dessa aqui, bem um pouquinho, porque é pouco roial, vou usar um pouquinho só. Pronto, agora a gente vai misturar de novo. Tá bom. Agora a gente vai colocar nas xícaras. Pronto, agora a gente vai derramar aqui. Vocês colocam bem pouquinho, porque quando eu coloco pro roial, o bolo cresce e também fica duro. Então vocês colocam um pouquinho na xícara. Tudo vai crescer. E esse tanto vai ter que dar pras três xícaras. Colocam mais um pouquinho nessa. Colocam mais um pouquinho nessa. Mais um pouquinho nessa. Pronto. A gente vai colocar aqui. Agora eu vou deixar esse aqui, ó. Gente, ó, não tem a receita, mas eu vou colocar. Mas se vocês não tiverem, não precisa. É um chocolate, é gota de chocolate. Da Rússia. Da Belga. Da Bélgica. Da Belga. Ok, já tá bom. Vocês colocam só um pouquinho. Agora a gente vai colocar no micro-ondas. Três minutos. Deixa eu tirar tudo. Já surgiu a mão inteira. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou vir desse lado pra ficar direitinho. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Três minutos. E pronto. A gente já colocou no micro-ondas. Tudo certo. Três minutos. E agora eu vou tirar. Olha, vai ser bem bonito. Vocês colocam um prato embaixo, só pra não ter risco de queimar, tá? Ficou assim, ó. Muito lindo. Eu vou ir pro outro lado. Pra ficar o espaço que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, parece bem gostoso. Vou provar. Aproveita o rodinho aqui. Dá tudo de bom. Amei. E além, e crianças tipo de sete ou oito anos, já podem fazer essa receita. Se tiver todos os ingredientes na sua casa, vai tá perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.